Eu penso que nós, as mulheres, estamos a conseguir mais lugares nos parlamentos. É verdade que ainda não é o desejável. Em Moçambique, nós representamos 42,6% e quero acreditar que estes números vão aumentando à medida que mais mulheres se sintam interessadas em política. E para que este número aumente, é preciso que nós, mulheres, que já somos membros de parlamentos, consigamos interessar outras mulheres através do nosso exemplo, através da forma como nós resolvemos o problema das comunidades, através da forma como encaramos a sociedade. Portanto, eu penso que pelo exemplo e pela educação da rapariga, cada vez mais mulheres poderão interessar-se pela política. Porque é preciso que, para a pessoa se interessar por alguma coisa, é preciso que ela sinta benefícios de não só fazer política por fazer, mas por sentir que fazendo política, ela estará a beneficiar outras mulheres. Incentivar para que a rapariga esteja na escola. E uma das formas é para aqueles países que ainda não têm uma legislação em que a mulher tenha os mesmos direitos que o homem, que essa legislação possa ser aprovada. E para aqueles países que já têm uma legislação em que se fala da paridade, é importante que se verifique até que ponto é que isto está sendo implementado. Países há em que, nas zonas rurais, por exemplo, a rapariga casa-se muito cedo e deixa de ir à escola. Então é preciso que haja políticas que incentivem que a rapariga vá à escola e que se trabalhe no sentido das uniões prematuras. Por exemplo, o meu país, Moçambique, tem uma lei contra as uniões prematuras. E é preciso fazer valer esta lei, porque há muita gravidez precoce, há muitas uniões prematuras. Então, todas nós, mulheres em particular, as parlamentares, devemos fazer valer estas leis e fazer com que a rapariga vá à escola, apesar de muito sacrifício em alguns casos, porque nos nossos países a mulher ainda tem aquele papel de ser dona de casas, é a menina que tem de cuidar da casa, quando a mãe não está e então o tempo de ir à escola é muito reduzido. Mas temos que trabalhar, incentivar, para que haja mais infraestruturas escolares, para que haja mais infraestruturas sociais, por exemplo, água, saneamento, que reduza a carga da mulher para que esta possa dedicar-se mais à política, que esta possa também dedicar à política. É importante incluir a juventude, porque nós vamos passando o testemunho. Nós, que hoje somos parlamentares, também já fomos jovens. E, como jovens, também tivemos as nossas ambições, também tivemos a vontade de dar o nosso contributo. No meu país, por exemplo, o partido, é verdade que eu sou presidente do Parlamento Moçambicano, mas o meu partido tem uma cota para jovens em todos os órgãos. E, felizmente, na Assembleia da República, nós também temos jovens. São três bancadas e das três bancadas têm jovens. Mas é preciso trabalhar mais. E, à semelhança do que eu disse em relação à mulher, é importante que o jovem também se sinta motivado para participar na política. Porque eles são o futuro de qualquer país, são o futuro da nossa sociedade. Então, é preciso que as políticas também vão de encontro para que mais jovens se interessem e possam participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí